Nas malhas do meu coração, ainda brilha renovada Sopro de amor verdadeiro, espelho d'água mostrada Mulher, tu tens o segredo de me dar a minha cara Mulher, grande belleza de estrelas para enfeitar a tua verdad Quando meu amor passar De estrear Para enfeitar a rua Quanto que eu vou voltar Voltar Canção de amor desvairada Na vida do meu destino Trago com todo o contato No coração de mim Canteia de estrelas Para enfeitar a rua Quando que eu vou passar Canteia de estrelas Para enfeitar a rua Quando que eu vou voltar Canteia de estrelas Para enfeitar a rua Quando meu amor passar Canteia de estrelas Para enfeitar a rua Quando meu amor Voltar Canteia de estrelas 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 Canteia de estrelas